Olá, boa tarde, boa terça-feira para quem estiver aqui acompanhando diretamente comigo. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem... Boa noite, acho que agora deve ter melhorado o som da voz, pelo menos, se é que isso é possível. Boa noite. 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 Então, alô, 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 alô. Então, beleza. Deixa eu testar agora aqui a saída do live. Deixa eu testar agora. Deixa eu testar agora. Deixa eu testar agora. Então, ok. Podemos seguir. Então, como eu ia dizendo, boa tarde para quem chegou, para quem entrou. E bom dia, boa tarde, boa noite para quem eventualmente acesse esse vídeo aqui depois em qualquer horário. E... Hoje nós vamos falar um pouco de... um elemento já clássico do Ableton Live, mas que é pouco, digamos assim, pouco conhecido, talvez, pela sua natureza, certo? Que é o Operator. O Operator é um sintetizador, um sintetizador extremamente potente, extremamente bacana, mas que sofre um pouco, talvez, de preconceito, né? Se é que isso é possível, por ele ser um sintetizador FM, né? Então, a gente vai falar um pouco sobre isso. Estamos transmitindo aqui diretamente da Universidade Federal de Pernambuco, do NTS, que é o nosso núcleo de tecnologias do som. Então, esse estúdio aqui, onde eu me encontro, né? Então, essa é uma atividade do programa de extensão, que visa justamente a gente seguir fazendo algumas atividades e trabalhar com essa questão de tecnologia musical, né? Educação voltada para a tecnologia musical, durante o período da quarentena, da pandemia, lockdown, né? Então, o Operator, né? O Operator surgiu, já faz algumas versões do live, eu não lembro de cabeça mais quando foi que ele surgiu, né? Mas o Operator, ele tem uma característica que foi bastante inovadora na época em que ele surgiu, por quê? A gente, existem alguns tipos diferentes de formas, né? Algumas implementações diferentes de síntese sonora, que ficaram conhecidas aí na história dos sintetizadores, da música eletrônica, né? De todos os tipos de música eletrônica. E aí, o que que acontece? A ideia principal de síntese, digamos assim, comercialmente falando, né? O grande paradigma da síntese, se a gente pensar em termos comerciais, sem dúvida, é o da síntese subtrativa. Sintese subtrativa, ela segue uma ideia, né? Que tem uma relação, tem uma relação próxima com a ideia de síntese aditiva também, né? Então, vou falar um pouquinho sobre o que que são essas duas coisas, tentar falar de uma forma bem objetiva e direta, né? E se, depois eu falar um pouco daí, o que que acontece depois disso, né? Então, a ideia de síntese, ela parte justamente de, assim como a gente tem na química, a gente tem, do ponto de vista do pensamento, né? A gente tem a ideia de que você vai juntar coisas para formar uma outra coisa, né? Então, você vai sintetizar alguma coisa, né? É uma junção aí de ideias, uma junção de... E chegar numa terceira, ou quarta, ou quinta coisa ali a partir da junção de coisas diferentes, né? Então, você tem essa ideia básica, né? Da tese, antítese e síntese, né? Então, você tem a tese, você tem a antítese, bota elas para brigar ali e sai uma síntese, né? E, então, como é que chega essa história? Como é que isso vira um instrumento, né? Como é que isso vira uma coisa que a gente usa para fazer música, né? A ideia de síntese, ela surge justamente do pensamento, a partir ali da física do som, dos estudos de física do som, né? Então, você tem uma ideia que a gente deve muito, né? Ao Fourier, que é um matemático francês, que ele propôs que a gente consegue, a partir de ondas mais simples, né? No caso, no nosso caso aqui, a gente vai falar de uma onda super simples, que é a senoide, que é uma onda que não possui harmônicos, né? Uma forma de onda super simples, a partir da sobreposição de senoides, a partir da sobreposição de ondas mais simples, a gente consegue criar formas de onda mais complexas, né? Então, essa ideia, ela serve, né? Se você olha ali para essa coisa que é a transformada de Fourier, né? Então, ela serve, ela tanto faz, em teoria, né? Ela tanto faz ir como voltar, né? Então, deixa eu só colocar umas informações aqui, né? Então, sobre o nosso querido Fourier, né? Então, basicamente, se você tem formas de onda simples, né? Você consegue criar formas de onda complexas. E você pode analisar uma forma de onda complexa, destrinchando ela, né? Desmontando ela em formas de onda mais simples, certo? Então, isso é uma coisa que é essencial, por exemplo, para o áudio digital, transmissão, telecomunicações, tudo isso são usos possíveis aí dessa ideia do Fourier, né? No nosso campo mais próximo ali da música, o que que acontece? Começam a surgir experimentos que propõem que se eu tiver vários sons simples, vários senoides e empilhar essas senoides, eu consigo criar formas de onda mais complexas, né? Essa ideia é uma ideia que é a base da ideia de síntese aditiva, que é o quê? Você vai somar, né? A adição, você vai somar várias senoides, várias formas de onda simples e criar timbres, sons mais complexos, ok? Então, por exemplo, a gente já fazia síntese aditiva, a gente, eu estou falando em quanta espécie, né? Eu não era vivo na época, né? Ao contrário do saudoso Hal Seixas, eu não nasci há 10 mil anos atrás, né? Então, já existe, por exemplo, uma prática de fazer síntese aditiva num instrumento como o órgão de tubos, né? Então, se você for olhar como é que funciona um órgão de tubos, você vai ver que, basicamente, ele trabalha com síntese aditiva. Você tem cada tubo, é um som um pouco mais simples, não chega a ser uma senoide, mas é uma coluna de ar muito simples ali, né? Sem tantos harmônicos, sem tanta riqueza timbrística. E aí, quando você soma vários daqueles tubos, você consegue criar sons diversos. Então, quando um organista está tocando ali um órgão de tubos e mexe nos registros, né? Isso se transforma em timbres mais complexos ou mais simples, aí depende do gosto do executante, né? E do fôlego do órgão ali, né? Também. E aí, o que acontece? A gente tem um outro caso, por exemplo, clássico de síntese aditiva, que é o órgão Hammond, né? O órgão eletrônico. O órgão eletrônico, ele usa exatamente o mesmo princípio de você ter sons mais simples, que são criados ali por aquelas rodas dentadas, né? Tony Wills, que a gente... O nome oficial desse bicho é Tony Will, né? E aí você soma várias ali também, com aqueles registros, né? Dural bars ali do órgão e tal, e gera um outro bicho ali, né? Então, existe também na história um outro elemento, um outro animal, né? Chamado telharmonium, né? Telharmonium, ele é o elo perdido entre o... Entre o órgão de tubos, né? E o órgão Hammond. A diferença é que o órgão de tubos sobreviveu e o órgão Hammond também sobreviveu. E o telharmonium só tem a história aí pra contar, né? Então, o telharmonium, ele era uma espécie de superórgão, né? Um órgão gigantesco que ocupava um galpão inteiro e consumia quantidades absurdas de energia elétrica pra fazer um serviço muito interessante de entrega de música à distância, né? Então, antes de existir rádio, antes de existir... Muito antes, inclusive, de existir Spotify, né? Streaming, YouTube, o que quer que seja, existiu, durante um breve período, o telharmonium nos Estados Unidos, só lá, né? E o telharmonium, ele fazia o quê? Ele gerava sons a partir de dínamos, né? Que são semelhantes às tonewheels de hoje em dia. Hoje em dia, quero dizer, já faz bastante tempo, né? Mas, então, temos uma foto muito conhecida aqui, né? Uma foto que já foi muito... Se você for procurar a telharmonium, né? Você vai provavelmente encontrar essa foto aqui, né? Que é uma foto de um menino, né? Com um dos dínamos, né? Do telharmonium. Seria muito interessante se alguém conseguisse encontrar, né? Essa pessoa aqui, talvez, já não esteja viva, né? Então, mas deixa eu compartilhar pra vocês aqui. Só um instantinho. Então, temos aqui, né? Esse dínamo, né? Esse rotor aqui do telharmonium, né? E vocês veem que você tem aí, ao longo dessa peça, que é grande pra caramba, você está vendo aí uma criança ao lado dela, rodas dentadas que têm tamanhos diferentes, né? Então, e quantidades diferentes também. A quantidade, a distância entre essas rodas dentadas vai dar frequências mais altas, né? Então, aquele, esse disco aqui em cima, esse círculo aqui em cima, mais próximo do braço do menino aqui, vai ser uma frequência mais alta do que, provavelmente, essa mais embaixo aqui, né? Então, não existe uma foto, por exemplo, não existe uma foto do telharmonium, né? Porque o telharmonium não cabia numa foto. O telharmonium era um instrumento, como eu disse, um instrumento que ocupava um galpão inteiro, né? Então, você não conseguia tirar uma foto. Você tem fotos de partes do telharmonium, do teclado e tal, enfim. Isso faz muito tempo, mas só uma informação histórica, curiosa aí. Quem quiser saber mais, pode digitar esse termo aqui, aqui mesmo dentro do YouTube, né? Telharmonium. Vão aparecer vários documentários aí pra vocês assistirem, né? Enfim, não é exatamente o nosso assunto aqui, só uma curiosidade, mas fica aí a dica, né? Pra quem quiser saber mais sobre essa história de instrumentos eletrônicos, da música eletrônica, né? Então, ok. Isso é síntese aditiva, né? Então, síntese... A síntese aditiva se baseia justamente na ideia da soma de parciais. Certo? Aí, ok. O que acontece depois disso? A síntese aditiva é uma ideia genial, né? É uma ideia muito intuitiva. Então, se eu for somando sons mais simples ou ter um som mais complexo, beleza, tudo bem. Mas a síntese aditiva é um negócio difícil de se implementar. Correto? É um negócio complicado ali de você fazer no mundo físico, né? No mundo de energia elétrica, no mundo de coisas tangíveis e tal. Então, depois de já algum tempo, e aí várias pessoas criaram instrumentos diferentes, várias ideias, enfim, tal, não vamos entrar nesse mérito. Surge ali, mais ou menos nos anos 60, uma coisa que a gente passaria a chamar de síntese subtrativa, né? Então, síntese subtrativa, ela parte de um outro princípio. Certo? A síntese aditiva, você soma sons mais simples e chega em sons mais complexos. A síntese subtrativa, você parte de um som relativamente complexo, né? De uma forma de onda já relativamente complexa e, a partir disso, você subtrai, você filtra, né? Elementos para chegar no som que você quer, né? Então, vou colocar aqui de uma forma bastante resumida, tá? Mas, a ideia de síntese subtrativa diz isso, né? Você parte de um som mais complexo e chega a um som mais simples, tá? Então, a gente não tem muitos modelos de sintetizadores que, né, que tem o nome de sintetizadores que trabalham com síntese aditiva. Por isso que eu não mostrei nada aqui. Mas, a gente tem, aqui no nosso próprio Ableton Live, a gente tem um sintetizador subtrativo clássico que é conhecido como analog, né? Então, estamos ouvindo aqui o patch básico do analog, né? Deixa eu só ouvir o som aqui como é que tá. Tá um pouco baixo, então, eu vou pegar aqui Vamos dar um ganhozinho aqui. Então, voltando aqui para o analog, o que é que a gente tem? O analog, se a gente olhar aqui para essa janela dele aqui, né? Ele vai seguir uma arquitetura clássica que foi definida, né? Pelos sintetizadores subtrativos que surgiram ali, principalmente na segunda metade dos anos 70, né? Desses todos, o famoso, o mais famoso se chama na marca, né? Tem um nome que a gente fala de formas muito diferentes, né? Então, mas dizem que o jeito certo, entre muitas aspas, tá? Então, eu gostei muito, eu tava ouvindo uma conversa também numa live, né? Que hoje em dia a gente só vive dentro de live, né? E um colega que falou aqui do departamento, o Fernando Miller, né? Então, quem quiser também conhecer mais, procura aí o canal dele, Pianista Fernando Miller aqui no YouTube, né? Deixa eu botar aqui e fazer o merchan do Fernando. outro canal, né? E o Miller tava falando uma coisa assim, né? Que não tem certo, tem o que é mais adequado, né? Então, seguindo essa lógica, talvez a gente possa dizer que o nome, a forma mais adequada de falar o nome desse camarada é Moog, né? Então, hoje em dia as referências no mundo mudam o tempo todo, mas pra quem é assim do grupo de risco que nem eu pode lembrar daquela revista Vogue. Tem a revista Vogue, Vogue rima com Moog. Mas é muito comum também a gente chamar de Moog, né? Por causa do O.O. em inglês, muita gente chama de Moog, né? Mas o nome do camarada lá, né? Robert Moog. Uma figura super importante, né? Então, aí o que acontece? A proposta da síntese subtrativa, ela se resume no quê? Você tem uma, ela estabeleceu uma arquitetura, uma ideia, né? De, de um paradigma, digamos assim, de síntese, que é baseado em três etapas, né? É VCO, VCF, VCA. Tá? Então, isso aqui é um resumo da ópera que ajuda bastante a gente entender como é que funciona esse trem aqui. Que é VCO oscilador. A gente tem uma geração de som ali. No caso da síntese subtrativa, a gente já gera uma forma de onda um pouco mais complexa, né? E aí depois temos VCF, que é o filtro, onde a gente filtra, subtrai, né? Daquela forma de onda que veio no VCO, a gente subtrai alguns elementos. E a gente modela isso no tempo com o VCA, né? Voltage Controlled Oscillator, Voltage Controlled Filter, Voltage Controlled Amplifier, tá? Então, é isso que quer dizer essas três coisas. O VC quer dizer, Voltage Controlled, certo? Então, que é basicamente aquele gnomo que mora dentro dos equipamentos, né? E faz com que as coisas aconteçam automaticamente. Então, olhando aqui para o analog, o analog é um sintetizador subtrativo clássico. E ele segue essa mesma lógica. Você tem ali, oscilador caindo no filtro, caindo no VCA, né? Esse patch original aqui do analog, ele tem duas dente de onda, né? Dente de serra, dente de onda, não sei de onde é que saiu, né? Vai ver a saudade de ir para a praia que agora no lockdown a gente não pode ir para a praia e aí fica pensando, né? Nas ondas do mar, né? Bota aquela música do Lulu Santos lá e fica chorando em casa porque não pode ir para a praia. Aí, dente de serra, tá? Dente de serra é o nome dessa forma de onda aqui. Depois eu vou falar um pouco mais de forma de onda. A gente tem aqui duas dentes de serra afinadas igualmente passando por um filtro indo para um VCA, um controlador de amplitude. Então, eu vou tocar uma nota aqui, né? Aquele famoso Dózão. Certo? E aí, o que acontece aqui? Aqui a gente vai para o filtro. O filtro tem uma ressonância que vira uma outra coisa. Então, aí, nesse momento da história, a gente tem o nascimento de um dos sons mais icônicos. Agora está um pouquinho mais alto. Acredito que, para quem estiver ouvindo, deve ter melhorado o som aí, né? Então. Então. Esse aqui não é um som. Estou só mostrando. o grande Rodrigo. Obrigado aí pela sua presença sempre constante, né? Qualquer pergunta aí fica à vontade, viu? Então, o que a gente tem aqui, né? Esse som é uma coisa super associada a sintetizadores, né? Esse filter sweep, né? Esse passeio do filtro com alguma ressonância, né? Automaticamente, você já puxa uma imagem ali da sua cabeça, né? Enfim. E aí, o que acontece? Esse aqui é o barato da síntese subtrativa. A síntese subtrativa, você pega uma forma de onda mais complexa filtra para gerar um som da forma que você quiser, né? E aí, depois, a gente tem o VCA, que é onde a gente vai definir algumas características de como esse som se comporta no tempo, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui, quando eu toco aqui no controlador, né? Eu tenho um som que ele pinta, acontece ali durante algum tempo e vai embora, né? Eu posso mudar essas configurações aqui para o som chegar mais lento, né? Ele pode chegar lento e sair rápido, né? Enfim, tem várias coisas aí que a gente pode fazer. Eu não vou falar muito agora sobre esse gerador de envelope aqui porque a gente vai ter que falar bastante disso agora quando a gente for olhar o operator ali, né? Então, isso aí é um exemplo de um sintetizador subtrativo clássico, né? Que a gente conhece aí, por exemplo, nos sintetizadores da Moog, né? Minimog, Arp, toda essa turma clássica aí de sintetizador subtrativo que tem forma de onda, você filtra e controla lá o envelope, né? Então, beleza. Então, ok. Aí, o que acontece? Esses sintetizadores, eles também, eles já trouxeram uma novidade em relação à sintetizadora aditiva, no sentido de que você já parte de uma forma de onda mais complexa, você já sai de um som que não é só aquela soma de senoides, né? Que a gente tem ali na ideia de sintetizadora aditiva, né? A gente parte de uma forma de onda mais complexa, mas mesmo assim, no mundo analógico, no mundo da eletrônica analógica, criar sons um pouco mais complexos, mais ricos e tal, demandava você criar sintetizadores com muitos osciladores, etc e tal, do ponto de vista comercial, certo? Isso era uma coisa complexa também de se fazer, né? Aí, nos anos 70, começou a surgir uma ideia, né? Essa ideia foi proposta inicialmente por um camarada chamado John Chowning, né? Então, John Chowning era um pesquisador que estava trabalhando com uma linguagem de programação criada pelo Max Matthews, né? O nosso decano aí, nosso pai, né? Da computação musical, né? E aí, o John Chowning estava trabalhando, se não me engano, com o Music 4, né? A gente já... Assim, essa história é uma história que está super bem documentada e tal, então, vocês depois podem procurar aí, né? E aí, John Chowning estava trabalhando com o Music 4, que era uma linguagem de programação proposta originalmente pelo Max Matthews, né? E aí, reza a lenda, né? Essas coisas sempre têm um mito de criação. Então, o mito de criação da Síntese FM é que o John Chowning estava fazendo, programando um negócio lá no Music 4, etc., e aí fez um erro de cálculo e era para ter feito uma modulação de amplitude e fez sem querer, encomendou uma modulação de frequência, né? só que naquela época você escrevia o programa, né? Você escrevia ali os parâmetros todos ali para gerar um som, botava a máquina para mastigar aqueles números, né? E tinha que voltar no dia seguinte. Como ele entendeu que tinha feito um erro, foi para casa, né? e ficou olhando o... o... então aí o John Chowning, né? Foi para casa e... ficou pensando lá o que vai acontecer agora, né? Eu ia fazer... era para fazer uma M, fiz uma FM, tentou, pá, calculou, quando foi, eu vi o resultado, pintou um negócio novo ali, né? Então, aí começou a pensar nessa ideia, né? Eventualmente vendeu a ideia para os japoneses, né? E os japoneses aí fizeram finalmente, né? Já na década seguinte, criaram aí um sintetizador super famoso que é o DX7, né? Essas historinhas só para... para... enfim, trazer um pouco essa perspectiva aqui também é essas historinhas elas são... a gente sempre tem que tomar um certo cuidado, né? Com... um certo cuidado com... o... o... o quanto a gente se apega a elas, né? Porque... enfim, tem muita coisa que aconteceu aí num período de 10 anos na história da... né? Enfim, a gente está olhando só para um pedacinho ali do Ocidente e tal, não sei o quê, parará, né? Mas essas coisas de fato aconteceram. De fato, John Chowning escreveu um artigo ali, acho que em 72, falando sobre síntese FM, né? E foi procurado pela Yamaha e desenvolveu junto com a Yamaha alguns modelos aí de sintetizadores comerciais a partir dessa patente que ele propôs de síntese FM, né? O que é importante a gente pensar, lembrar, é que nos anos 80, por exemplo, em 1983, 84, por ali, a Yamaha estourou a boca do balão com o DX7, né? DX7 é um sintetizador baseado nessa ideia de síntese FM que pintou lá no artigo do John Chowning, né? e transformou o mundo da síntese comercial, por assim dizer, né? Muita gente é crítica do DX7, muita gente gosta muito do DX7 também, né? Eu, particularmente, acho o DX7 um sintetizador super poderoso, né? Mas ele teve um efeito detrimental, né? Teve um efeito terrível sobre os seus antepassados subtrativos. Então, a melhor época da história pra você comprar um mini-mogue era nos anos 80, depois que o cara tinha comprado um DX7 e precisava vender os mogues, os harp, as coisas todas, né? Porque tinha que pagar ali o DX7, né? Então, mas aí tem a história triste também de sintetizador que se estragou, que quebrou, etc e tal. Quem tem interesse nessa história e quer ver uma história que esteja muito contada pelo viés do sintetizador analógico e modular certo? Bom lembrar. Tem um documentário sensacional chamado I Dream of Wires certo? Que é um documentário sobre a ascensão, queda e renascimento da síntese em sintetizadores modulares. para quem gosta desses assuntos é um documentário delicioso de se assistir, né? Acho que a gente assistiu ele lá na Embi alguns trechos pelo menos, né, Rodrigo? E, vale muito a ver. Tem a Hardcore Edition que é o dobro do tempo e fala muito mais, enfim, né? Coisa de nerd, de sintetizador, uma categoria na qual eu me incluo também, né? Então, não vou sair por aí só dizendo que os outros são nerds de sintetizador, eu também sou, né? Gosto muito. E, enfim, e aí fala lá do DX7 e tal, não sei o que, né? O DX7, ele não foi o primeiro sintetizador FM. Foi o primeiro grande sucesso comercial de síntese FM. É diferente. Teve modelos anteriores, inclusive nesse documentário eles mostram um sintetizador FM meio que feito à mão, assim, num núcleo de pesquisa e tal, né? Então, é isso. O DX7 ficou muito famoso, na verdade, muito por causa de timbres, né? Timbres clássicos, assim, né? Que foram muito usados em muitas músicas, né? Então, eu não vou entrar, falar muito de muitos desses timbres, mas posso mostrar, por exemplo, aqui, um exemplo clássico, né? Que é mostrar dois timbres muito clássicos do 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 DX7, né? Um deles é o piano piano elétrico, né? Piano elétrico do do DX7, né? que a gente pode ouvir... Calma aí. Deixa eu compartilhar com vocês aqui. Esse momento é um momento muito emocionante, esse momento aqui. então, essa música aqui, né? Do Phil Collins, né? Tem esse piano elétrico clássico do DX7, Próximo ! Tá bom! Próximo Tchau! Próximo Próximo Tchau! Próximo Tchau! Próximo Então aí, o Phil Collins, ele está tocando, ele não está tocando um deste set. Eu acho que ele está tocando, provavelmente, no clipe, ele está tocando um CP-70, talvez, ou algum outro piano, um outro piano elétrico, mas esse som que a gente está ouvindo de piano elétrico é o piano elétrico do DX7. E um outro som também muito usado. O supermanjado do DX7 é o som da gaita. Então, vou aproveitar aqui, que é esse som aí. Então, som da gaita do DX7, usado aí em Sarah, esse sucesso da banda Jefferson Starship, que é o Jefferson Airplane, remodelado para outra época. Então, enfim, sons aí icônicos do bom e velho DX7. Então, sem mais delongas, estou falando aqui bastante sobre esse assunto, mas se deixar, vou falar mais ainda. Então, deixa eu começar a fazer o que eu me propus a fazer, na verdade, que foi falar sobre o Operator. Se não, eu ia ficar falando aqui, contando história e tal. Isolamento social na pandemia tem essas características. Então, bom, eu abri aqui o Operator, certo? Então, ok. Abrindo aqui, é sim, é sim, algumas pessoas, né? Assim, acho que, não sei se todo mundo que era do Jefferson Airplane é do Jefferson Starship, mas foi basicamente a mutação que a banda sofreu ao longo dos anos virou o Jefferson Starship. Tanto que hoje em dia, quando você vai procurar essa música nos streams, nas coisas, às vezes, às vezes, aparece até como Jefferson Airplane mesmo, né? Mas é a mesma galera, a mesma galera. E... Como é que se diz? Então, bom, vamos voltar aqui para o Operator, né? Então, o que que acontece? O Operator, ele é um sintetizador FM, né? E ele é um sintetizador FM que possui quatro operadores. Deixa eu baixar um pouquinho aqui, que eu saquei, que eu estou saturando aqui. Então, beleza. Então, o que que acontece aqui? Onde a gente tinha, no sintetizador subterativo, aquela região que a gente chama de VCO, volta de controle, do oscillator, no sintetizador FM, desses clássicos, a gente vai ter essa geração de som feita a partir do que a gente chama de operadores, né? Que é como se fossem osciladores, só que eles funcionam de uma forma diferente. A lógica de combinação deles é diferente. Entendeu? Então, a gente pode tanto chamar de oscilador, como chamar de operador, mas a gente tem que entender, o que a gente tem que entender é que a lógica de funcionamento é diferente. Certo? E aí a gente tem as outras seções com as características semelhantes. A gente tem um filtro controlado por voltagem também, e a gente tem um VCA, onde a gente pode trabalhar com envelopes, né? Só que aí o que acontece? Esses lugares, algumas dessas coisas mudam de lugar dentro da configuração do sintetizador FM, ok? Isso vai depender dessa combinação, vocês estão vendo aqui nessa janela central do operator, tem um monte de quadradinho, parece um Tetris desmontado, assim, o cara pegou a caixa do Tetris e desmontou, jogou tudo aí, né? Então, o que que acontece aí? A gente tem, são combinações diferentes dos operadores. Já já a gente vai entender o que que é isso aí, né? Antes da gente partir justamente para como o operator funciona, eu vou fazer uma demonstração rápida do que que é que a gente está falando quando a gente está falando de síntese FM e o que que é que acontece. Para isso, eu vou fazer o seguinte, primeiro eu vou mostrar para vocês o que que é uma modulação de amplitude, tá? AM, então vamos colocar aqui, AM, amplitude modulation, modulação de amplitude. E aí, FM vai ser modulação de frequência. Tá? Então, a gente vai agora mostrar rapidamente o que que é uma modulação de frequência e que é uma modulação de amplitude. Então, vamos lá. Então, eu tenho um LFO aqui, certo? O LFO é um oscilador que trabalha com baixas frequências, né? Lembrando que aqui a gente usa alguns termos que são derivados da síntese analógica e tal, né? Mas é tudo digital. Então, eu tenho esse som aqui, isso é uma nota dó, certo? E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou ligar o LFO, ele está com uma frequência de 1, vou botar 1 hertz, que ele fica mais fácil para a gente sacar aqui, né? 0,99 hertz, que é quase 1 hertz, ou seja, mais ou menos ali um ciclo por segundo, tá? E eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar o LFO atuando na amplitude desse som aqui. O que é que está acontecendo? A intensidade do som está subindo e descendo, certo? Ela está subindo e descendo, seguindo o desenho de uma senoide, né? Se eu mudar a forma de onda do LFO e botar a onda quadrada, por exemplo, eu tenho toda a amplitude e nenhuma, né? Fico alternando entre dois estágios, né? Mas a senoide, ela é uma variação gradual, né? Então, a amplitude vai subindo e descendo. Isso é uma modulação de amplitude desse som aqui, então, vou desligar a modulação, o som original é esse aqui. E, agora, a modulação de amplitude, né? Então, eu estou modulando amplitude, volume, né? Falando assim num termo mais genérico. Vou fazer agora a mesma coisa, só que em vez de trabalhar na amplitude, eu vou fazer uma modulação de frequência, tá? Então, eu vou aumentar gradualmente essa modulação de frequência para ficar mais claro da gente perceber. Então, eu tenho aqui a frequência original, é essa aqui, tá? Tá tocando aqui, corresponde a uma nota Dó nesse momento. E vou ligar a modulação de frequência aqui. Vocês vejam que a altura, o pitch, sobe e desce, né? Ou seja, a frequência desse oscilador está subindo e descendo. Então, aqui eu tenho uma combinação de dois osciladores. Obrigado. Não está chegando nenhum som aqui, deixa eu fazer um teste rápido aqui. Deixa eu ver aqui, peraí. Peraí. Não, mas chegou agora esse segundo ruído aí, né? Eu estou ouvindo aqui, pelo menos para mim. Deixa eu mudar uma configuração aqui, ver se isso melhora. E aí E aí E aí E aí Tá, então deixa eu mudar, deixa eu mudar aqui, deixa eu mudar a nota aqui, vamos seguir do jeito que tá aí, vamos ver agora aqui, peraí, não é isso que eu quero agora, vamos voltar pra cá Neliorou, chegou? Agora vamos... Beleza, então vamos seguir aqui. Então, só pra... então vou recapitulando aqui rapidinho, né, então antes a gente tinha trabalhado com a ideia da modulação de amplitude, deixa eu voltar pra cá. Então o que que tá acontecendo aqui? O LFO tá modulando a amplitude desse som, né, desse meu oscilador 1 aqui, modulando amplitude, uma frequência de 1 hertz e a forma de onda do LFO e do oscilador são 2 senoides, tá? Por isso que eu tenho esse movimento gradual de aumentar e diminuir isso. E aí agora a gente vai para a modulação de frequência com esse mesmo LFO e esse mesmo oscilador, tá? Eu tô usando o LFO para modular o oscilador, só que agora em vez de modular a amplitude, eu vou modular a frequência. Então olha o que que acontece aqui. Agora eu tenho uma variação de frequência. A frequência tá mudando, né? Quanto mais eu aumento a intensidade da modulação, maior o intervalo dessa modulação, né? Então é isso que, nisso consiste essa diferença entre modulação de amplitude e modulação de frequência, ok. Vocês viram que eu fiz uma modulação usando uma frequência de modulação, tá? Isso é que a gente sempre tem que ir falando detalhadamente o que que é cada coisa. A frequência da modulação é 1 hertz. A frequência do oscilador, a frequência que a gente tá ouvindo é a frequência, é a nota aqui do oscilador aqui, né? Isso é um Dó, isso aqui deve ser tipo 520 hertz, isso aqui deve ser 1.000 e alguma coisa ali, são os Dós, né? Eu sei que esse Dó aqui acho que é 216, 261 no caso. Mas enfim, tem tabelas aí que dizem isso pra gente, então a gente não precisa ficar decorando. O que que acontece então? Vamos seguindo aqui. Quando eu modulo tanto frequência quanto amplitude usando frequência de modulação abaixo de 20 hertz, eu tenho esses efeitos aí que a gente chama de vibrato, trêmulo, né? Esse efeito assim. Quando essa frequência começa a se aproximar do campo, da frequência de modulação, começa a se aproximar do campo do espectro audível, que vai de 20 hertz a 20 kHz, certo? Quando começa a chegar, a frequência de modulação vai chegando perto do espectro audível, essa história começa a mudar. E aí eu começo a gerar outros componentes, tanto na modulação de amplitude quanto na modulação de frequência, ok? Então vamos ouvir agora esse exemplo aqui dos dois casos, ok? Eu vou voltar aqui para a modulação de amplitude. Então eu tenho aqui, não tem modulação nenhuma acontecendo, tá? Agora ela tá acontecendo naquela ordem ali de 1 hertz, né, que eu tinha falado. Para ajudar o nosso trabalho aqui, eu vou pegar um colega chamado Spectrum. O Spectrum é um analisador de Spectrum. Então vamos ver o que é o nosso som sem a modulação de amplitude, tá? Então você tem ali aquela frequência central, uma senoide, né? Tem uns artefatos aqui digitais, mas que não são audíveis. E agora eu vou ligar a modulação de amplitude. E aí agora o que acontece? Quando eu coloco, vou aumentando essa frequência de modulação, né? Aí eu já vou mostrar uma outra coisa que eu aprendi aqui com o nosso amigo InfoView, né? Que é, aqui a gente tem no LFO do operator, a gente tem três opções de banda de frequência, né? Então tem esse L, que é o LOW, de 50 segundos até 30 hertz, né? Tem o HIGH, que vai de 8 hertz até 12 kHz. E a gente tem o SYNCAD, que aí ele sincroniza com o andamento, né? Então eu botei, já mudei aqui pro HIGH, por quê? Porque agora eu vou partir de uma frequência de modulação de 8 hertz. Você vai ver que essa frequência agora tá 8 vezes mais rápido do que tava antes, né? Então antes eu tinha isso aqui. E agora, isso é 1 hertz, e agora eu vou ter 8 hertz. Então, em um segundo, eu modulo a amplitude do meu som 8 vezes, o SYNCAD completo aqui, né? Ok? Agora o que que eu vou fazer? Agora eu vou começar a chegar a essa frequência de modulação, você vê que a frequência do oscilador aqui, esse oscilador A aqui, continua a mesma. Não mexi nada aí. E agora eu vou começar a chegar a essa frequência da modulação perto de 20 hertz, perto do espectro audível. Ok? 12 hertz, 15 hertz. 20 hertz. Você percebe que ali, no espectro, onde eu só tinha um pico, agora eu tenho três. E olha o que que acontece agora, quando eu entro, eu cheguei no 20 ali, eu passei para dentro do espectro audível, né? Quando eu começo a aumentar essas, a frequência da modulação, o que que vai acontecer? Então, aqui eu estou em 20 hertz, vou subir isso aqui. E aí E aí E aí E aí Som de telefone antigo, né? Ou o laboratório científico. Eu vou colocar aqui no computador. Bate o computador, roda. Para descobrir onde está o clínico. Então, o que que acontece aí? Isso que está acontecendo aí é a boa e velha modulação de amplitude, que a gente chama também, muito comumente, com o nome de modulação em anel, ring modulator. Modulation, né? O que que acontece? Quando eu faço uma modulação de amplitude e as duas frequências, a frequência de modulação e a frequência que é modulada, né? Estão dentro do espectro audível, eu tenho a frequência original e tenho dois artefatos, duas frequências a mais que surgem, que correspondem à soma e à diferença. Das duas frequências envolvidas. Isso é o ring modulation, né? Modulação em anel, que não tem, o nome de modulação em anel não tem a ver com o que está acontecendo aqui. Tem a ver com, até onde eu sei, a ver com o desenho do circuito eletrônico lá, dos equipamentos que permitiram fazer isso pela primeira vez, né? Então, ok, modulação de amplitude com a frequência que modula, a moduladora, dentro do espectro audível, ok? Então, beleza. Certo? Agora a gente vai começar a falar, eu vou usar dois termos, né? Que são termos que tem mais a ver com o que a gente está fazendo. Então, a moduladora é a frequência que modula, chamada também em inglês modulator, né? E a outra frequência, no caso, a frequência que recebe a modulação, a gente vai chamar de portadora, né? Ou carrier, certo? Então, essa terminologia, ela vale, por exemplo, para isso que a gente está falando aqui, e vale, por exemplo, para um vocoder também. Quando você está fazendo uma modulação no vocoder, é uma coisa diferente, tá? Diferente de FM ou outra coisa, mas a gente usa também esse sistema, modulator e carrier, né? Ou modulador e portadora, isso serve também para rádio FM, etc. Então, beleza. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou transformar, ao invés de eu modular a amplitude da portadora, eu vou modular a frequência da portadora, ok? Então, vamos fazer o mesmo processo, eu vou voltar lá para uma frequência mais baixa, vou subindo até chegar no espectro audível, tá? Então, vamos lá. Eu vou mudar aqui, em vez de eu mandar o operator modular a amplitude, eu vou mandar ele modular a frequência, que aí eu já ligo direto aqui essa destination, né? Volto aqui para 8 Hz, que é a minha frequência mais baixa, nesse modo aqui do H, né? Então, vamos voltar, na verdade, para o 1 Hz lá. Aqui. Vou baixar o Amount para a gente controlar a quantidade de modulação. Então, aquilo foi aquilo que a gente ouviu, né? Estou modulando a frequência, vocês veem que o espectro está ali dançando, parece o Axl Rose, né? Fazendo aquela dança da cobrinha lá. Certo? Certo? Então, o que que temos aqui? A portadora é a mesma frequência, certo? Qual é a frequência? Vamos olhar ali. Tá ali na casa do 522. 522. Né? Deixa eu ver aqui, se for lá 440... 523 e 25 seria exatamente a nota do dó, né? Mas isso no diapasão 440, então... Aqui está dando 522, mas se você andar com ela aqui, você vê que ele muda dentro do próprio... Do que ele está chamando de dó 4 ali, você tem várias frequências, né? Mas enfim, 523, 522, por ali e tal. Ok. É... Claro, não é... Isso é uma coisa rigorosa, né? Tipo, a afinação... A afinação, ela é precisa, né? 523 e 25 é exatamente o dó 4 no diapasão 440 hertz, tá? Não é que é qualquer coisa, não. Mas o que eu estou dizendo é que, assim... Como o diapasão pode mudar, tudo que pode ser dó 4 está dentro de um intervalo maior de frequências, certo? Aí também isso é uma outra treta, uma outra relação que a gente pode vir a falar aqui em um outro livro, né? Então estamos ali, minha frequência central... E quando eu ligo a modulação de frequência, essa frequência vai mudar, porque eu estou modulando a frequência. Aí tem uma cobrinha ali do Axl Rose. Se eu aumento o amount, se eu aumento a quantidade de modulação que está indo para a frequência do oscilador A, vocês vão ver que o... A varredura é maior. A frequência central é sempre a mesma. Certo? Mas o que mudou aí foi o quanto eu estou modulando. A frequência continua a mesma, o destino continua o mesmo. A gente sempre tem que pensar, se a gente quiser entender, se a gente não quiser entender, tudo bem. A gente também vai tirando o som aí e está tudo certo. Mas se a gente quiser entender, a gente tem que pensar assim. Quem está modulando quem? Qual é o parâmetro que está sendo modulado? Como e quanto? Isso vai interferir diretamente no resultado do que a gente está fazendo. Então, beleza. Agora eu vou mudar aqui nessa chavinha do L para o H. O que vai acontecer? Agora eu começo, meu LFO começa em 8 vértices. Você vai ver que agora já vai ser diferente o som ali. Vou deixar o amante baixinho e vou subindo aos poucos. Mesma frequência original. Vou começar a aumentar a quantidade. Certo? Aumentei a quantidade. Dá para perceber bem aí o... Ok. Aí agora eu vou começar a aumentar a frequência da modulação. Vocês percebam aí, se vocês quiserem, quem estiver vendo isso no futuro, né? Pode voltar ao vídeo e ver que até eu não mexi nada. Tirando aquela hora que eu fui testar o som, que o Cacá falou de coisa aqui. Que eu fui testar o som que eu mudei a forma de onda aqui do oscilador. Né? Aqui embaixo. Vocês vejam que eu não mexi nada nesse oscilador aí. Está exatamente do mesmo jeito que está desde o começo da sessão. Eu estou mexendo só na frequência moduladora. Ok? Então vamos lá. Vamos agora aumentar a frequência moduladora. 8 Hz. 13 Hz. 17 Hz. 20 Hz. Estou ali bem no meu limiar do espectro audível. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou entrar com compa e circunstância dentro do espectro audível. Vou passar de 20 Hz e vou seguir seguindo aí. Vamos lá. Então vocês vejam aqui o que que acontece. Quando eu vou aumentando a frequência moduladora, e ela é uma frequência que está dentro do espectro audível, surgem outros harmônicos ali no som. Então eu estou com dois osciladores só, no caso o LFO, e o meu oscilador original, que se não tiver nenhuma modulação vai continuar soando exatamente assim. E eu estou gerando aí mais harmônicos, né? Normalmente essa relação de dois osciladores gera em torno de sete harmônicos. Então vocês vejam que eu com dois osciladores estou gerando sete sons. Não estou mais gerando só dois sons, que é o que acontecia quando eu tinha oscilador A e oscilador B, os dois tocando juntos somando no mixer, que é o caso da síntese subtrativa. Agora eu tenho mais sons com menos, com a mesma quantidade de osciladores. Esse que é o grande pulo do gato, por assim dizer, da síntese FM em relação à síntese subtrativa. Com uma quantidade X de osciladores, usando a modulação de frequência, eu consigo criar mais conteúdo harmônico. E até agora a gente só está usando dois osciladores, ambos com senoides. Ou seja, a gente está usando frequências puras nos dois osciladores. Quando a gente começa a usar, combina as coisas, a gente passa a ter frequências, formas de onda complexas que envolvem outros tipos de conteúdo harmônico. A gente combina eles entre si e aí a gente tem múltiplas modulações de frequência acontecendo ao mesmo tempo. Então, ok, eu vou deixar o Spectrum aqui aberto, por enquanto a gente vai desconsiderar o LFO. Obrigado LFO, você foi muito útil para nós. Então, o que vai acontecer agora? Agora eu vou fazer a modulação aqui dentro do operator do jeito que é para ser feito. Então, o que é isso aqui? O que é isso que eu estou olhando aqui, nesse Tetris desmontado aqui? O que é esse negócio aqui? Isso aqui é o algoritmo. Então, se você abrir aqui o InfoView com um bom e velho interrogação, veja ali. O algoritmo, o que é? Nesse caso do sintetizador FM, o algoritmo é como os operadores, como os osciladores vão se combinar entre si para gerar diferentes sonoridades. Então, o que é que acontece com esse, o que é que acontece aqui com esse, a mudança do algoritmo, né? Então, cada algoritmo aqui representa uma forma de como os osciladores estão se combinando. Se eu estou usando esse primeiro algoritmo aqui, que é uma filinha, uma fileira, né? de os quatro algoritmos, um encadeado do outro, cada camarada desses aqui vai modular a frequência do operador de baixo. Está imediatamente abaixo. Então, vamos mostrar um exemplo simples de modulação entre o B e o A. Vocês estão vendo aqui, eu tenho D modulando C, modulando B, modulando A. Só que, quando eu tenho esses volumes baixos aqui, o level, está vendo? Nível, a intensidade de cada operador, eu tenho... Ele não está modulando nada aqui, né? O que define o quanto um está modulando o outro é justamente esse nível aqui. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma modulação. Vamos seguir com aquela mesma nota, eu não vou mudar essa frequência portadora para a gente sempre poder voltar para ela e entender o que está acontecendo com ela, certo? Então, eu vou voltar aqui nessa portadora e vou acrescentar um pouco de modulação de frequência vindo desse oscilador B aqui. A gente não ouve muita diferença nesse caso, porque eu estou modulando a frequência com a mesma frequência. Onde é que eu defino isso? Eu defino nesse caso, como eu estou tocando notas musicais... Recebe uma nota MIDI e transforma em uma frequência correspondente a uma nota musical afinadinha. O que acontece aqui? Se eu toco essa nota, esse meu controle course aqui, ele... Aí a gente pula para um negócio que é um pouco cascudo aí, mas dá para a gente entender. Ele vai, baseado naquela frequência, naquela nota que seria correspondente à nota MIDI que eu estou recebendo, aqui no caso um Dó, quatro, né? O que é que ele faz? Ele vai passar por parciais diferentes da série harmônica daquela nota. Então, vamos aqui. Se eu estou aqui, se eu estou gerando um Dó, quatro, e o cos está em um, o que eu estou ouvindo é um Dó, quatro. Se o cos vai para dois, você viu que subiu uma oitava. O que aconteceu? Segundo parcial da série harmônica, que é uma oitava cinco, né? Terceiro parcial, que é uma quinta acima de uma oitava. Quarta parcial, que é uma quarta acima daquela quinta, ou seja, seria uma terceira oitava. Você tem a fundamental. Segundo parcial, uma oitava acima. Terceira parcial, uma quinta, né? Uma décima segunda acima da fundamental. E depois uma décima sexta, né? Seria uma outra oitava. Voltei para cá. Então, uma forma de a gente lembrar isso é que é o tema lá do 2001, né? Do Strauss, assim falou o Zarapustra, né? Aí tem essa maior... Aí muda, né? Mas o Strauss pegou justamente aí a série harmônica, né? A série harmônica é a base ali do macaco lá do... E o cosse, ele também tem uma coisa que é o 0.5, que é metade. Ou seja, uma oitava abaixo da fundamental que eu tô tocando aqui. Então, se eu fizer aqui, agora eu vou descer a oitava. Ok? Beleza. Então, agora a gente vai fazer o seguinte. Eu vou... Eu falei o que é essa história do cosse. Então, agora a gente vai... Cosse é grosseiro, né? É uma coisa assim. É uma afinação bruta, né? Então, eu tô seguindo aí graus da série harmônica. Não tô seguindo. É diferente de oitava. Não é mais oitava, tá, galera? Isso aí são graus da série harmônica. Então, o que que eu vou fazer agora? Eu vou vir aqui no cosse aqui no B. Vou criar uma modulação. Como é ainda a mesma nota... A gente não percebe muita coisa, certo? Estão surgindo mais ou menos harmônicos, né? Agora, veja o que acontece quando eu mudo a afinação do B, que é o oscilador que tá gerando a modulação, é o modulador. E o que que acontece com o som do A? Deixa eu mudar aqui. Já pinto uma coisa diferente aqui, né? Tem uma coisa muito legal... Que a primeira coisa que você faz, por exemplo, no tutorial de baixo do Operator, quando tinha dentro do programa... Espera aí que eu tô batendo aqui, desculpa. O que que é? É modular, botar o B uma oitava abaixo. Então, quando eu venho aqui pro grave... Se eu tinha esse som aqui... Da senoide pura, que é legal pra mim, que eu tô ouvindo na caixa aqui e tal... Né? Tá ok, mas pela internet ele já some, porque é aquela frequência grave por aqui. Quando eu acrescento uma modulação do B usando... Já pinta aí uma gracinha, já fica um pouco mais interessante. Né? Agora, eu posso usar também... Não preciso necessariamente usar esses graus da ser harmônica. Posso modular, se eu quiser um som que não seja um som orientado pra notas, né? Eu posso modular isso aqui com, por exemplo, uma frequência fixa, que é o que tem aqui na ser fixa. Então, agora, eu tô modulando aquele mesmo som do operador A... Com uma frequência fixa, no caso, 100 Hz. Como a frequência de cima é 523, que a gente viu ali... Eu tenho uma tabela com isso tudo ali, por isso que eu fui ali atrás. E já dá uma mexida no cérebro aqui, né? O negócio já dá uma... Vocês vejam que muda muito o som de acordo com a nota que eu tô tocando, porque a frequência de modulação é fixa e a frequência portadora muda, né? Quando eu mudo a portadora, eu mudo a frequência dela, né? Naturalmente, a combinação das duas vai mudar. E aí eu tenho uma frequência fixa aqui e tenho múltiplos, né? Então, vamos dizer aqui, por exemplo, vou botar aqui uma frequência mais alta. Vou botar... 1K, né? Modulação. O meu multiplicador aqui, em 1, eu tenho 1K. Se eu descer ele pra cá, né? Eu tenho 100. Aqui eu tenho 10. Aqui eu tenho 1. Então, a frequência fixa aqui, ela é uma forma também de você criar outros padrões de interação entre os osciladores que você tá levando em consideração, né? Vamos ver o que que acontece agora, então? Quando eu adiciono um terceiro oscilador na jogada aqui. Voltei pra como eu tava antes, eu tô modulando o B, porque tá tocando uma oitava abaixo da nota do A, e eu tô modulando ainda usando só os senóides, né? Então, a nota original. E... Agora eu vou adicionar um terceiro operator na jogada aqui. Só que eu vou colocá-lo... Justo... Um... 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 Então, lembra que eu estava falando antes sobre o gerador de envelope, né? Como o som se comporta no tempo. Vejam que cada um desses osciladores aqui tem um envelope diferente. Como é que é o envelope do meu oscilador A? Eu tenho um ataque curtíssimo e uma sustentação direta. Então, eu fico aqui e, enquanto eu estiver com o dedo aqui na tecla, ele vai estar gerando essa nota. Vejam agora como é o envelope do meu oscilador B. Ele é diferente. Ele tem um ataque curto também, mas ele tem um decaimento rápido e a sustentação dele é em um nível menor. Então, o que acontece? Quando eu toco a nota, eu tenho um... e fecho aqui. Se eu aumentar esse nível de sustentação aqui, o sustenho, né? O S do ADSR. Você vê que pinta um som mais Lafayette, seu conjunto aqui, né? Fica aquele... Então, você vê que o conteúdo harmônico fica bem diferente. Se eu aumentar o tempo do decaimento, se o decaimento ficar mais lento, você vai ver que o som vai pintar. E vai fechando. Se eu aumentar o tempo de ataque, por exemplo, vocês vão ver que eu vou começar com o som original. Vai aparecer os harmônicos e depois eles vão decair. Por enquanto eu tô com o som polifônico, né? Então... E agora eu voltei o ataque pro começo. Se eu quiser que ele fique com mais harmônicos direto, eu aumento e sustento. Tem outras coisas que estão aqui nas configurações, que eu não vou detalhar por enquanto, porque a gente tá dando uma olhada mais geral. Em outro momento, em outro encontro, a gente pode voltar e detalhar mais. Então agora vamos voltar pra aquele terceiro. Para título de demonstração, eu vou deixar o envelope desse segundo oscilador aqui desse jeito. E vou vir pro terceiro aqui e vou ligar ele de volta. Esse é um som bem FM, bem anos 80, assim, né? Agora, bom, o que eu ia fazer aqui? Agora eu vou aumentar o sustento desse som. Pra ficar mais evidente pra gente ouvindo aqui, o que que acontece quando eu mudo a afinação dele? Então o que que tá acontecendo aí? O oscilador C tá manipulando, modulando a frequência do oscilador B, que tá, por sua vez, a combinação dos dois, né? O B modulado pelo C tá modulando o A, né? E agora, pra gente, pra gente fechar um pouco essa parte aqui relacionada com os operadores, eu vou, ou osciladores, né? Eu vou colocar o D para modular o C, que por sua vez, a combinação dos dois modula o B, e isso tudo modula o A. Então eu vou colocar ali, vou botar, vou deixar o B chegando um pouco depois aqui. Então é isso que tá acontecendo. Agora, veja só, eu tenho esses quatro osciladores tocando ao mesmo tempo, e lembrem-se que a gente falou logo antes ali, falou do algoritmo, né? O algoritmo, ele faz o que? Ele muda a forma como os osciladores trabalham entre si. Então agora eu vou deixar o mesmo som tocando e vou mudar só o algoritmo, tá? Então eu vou deixar o mesmo tempo. E agora eu vou deixar o mesmo tempo. E agora eu vou deixar o mesmo tempo. então eu tenho diversas combinações diferentes de modulações FM entre os osciladores e eventualmente eu tenho uma versão oculta aí né isso é que é uma coisa que mostra como o operator é um sintetizador muito poderoso que é ele é a priori o sintetizador FM correto eu tenho aqui vocês viram os sons que a gente fez aqui são sons bem de sintetizador FM né porém quando eu tô por exemplo nesse modo aqui né os quatro osciladores ligados diretamente no caminho né no filtro eu tenho na verdade um oscilador subtrativo né desculpa um sintetizador subtrativo né então vamos refazer aqui agora eu vou fazer um outro tete aqui é isso aqui não é rapidinho então ó aqui eu tenho o oscilador original e eu posso mudar a forma de onda entendeu então não quero ser mod que eu quero dente de serra então vamos pegar aqui uma dente de serra com 16 harmônicos e vou somar com outra dente de serra também 16 parciais né seria o termo mais adequado soando uma oitava abaixo eu não tô com o de força aqui em 0.5 então é como se eu ligasse um sub aqui e assim por diante com os demais agora eu só quero um que seja uma oitava acima eu boto aqui no dois eu posso colocar também a mesma forma de onda aqui e posso colocar uma quinta acima também então vocês vejam que eu tenho aí também um sintetizador subtrativo escondido dentro do sintetizador fm e tem mais uma coisa que eu posso fazer que é trabalhar com síntese aditivo né eu não tô eu aqui quando eu tô olhando aqui eu tenho na visualização de cada oscilador eu tenho uma visualização do envelope no tempo e eu tenho aqui quando eu venho aqui em oscilador eu tenho esse pente que tá aparecendo aqui pra mim né ele nada mais é do que parciais da mesma fundamental série harmônica eu tenho 16 parciais 32 parciais 64 parciais e eu posso a partir de uma fundamental qualquer simplesmente somar parciais aqui ou escolher a forma de onda claro desse meu menu aqui né de forma de onda já 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 precetadas né programadas aqui eu posso escolher por exemplo uma uma quadrada com 16 parciais né eu vou ter aqui essas 16 parciais seguindo a lógica da onda quadrada que é você não tem harmônicos pares né parciais pares com 1630 Você jogou no Garda E aí Por que não quer que? E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto